Hum, como é bom amar. No dia de conscientização do autismo, a gente vai fazer uma homenagem a 12 famosos que tem muito amor para dar para os seus filhos especiais. 12 famosos que tem filhos autistas e muito amor nesse vídeo. Flávio Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo falando sobre o apresentador Jô Soares e seu filho Rafael. Rafael foi diagnosticado com autismo em uma época que pouco se conhecia sobre essa condição. Ele faleceu em 2014, aos 50 anos de idade, em decorrência de um câncer no cérebro. Em entrevista a Pedro Bial, Jô falou que nunca escondeu o filho e que tinha muito orgulho do seu talento musical. Durante um bom tempo, várias pessoas da imprensa brasileira diziam que Jô queria esconder o filho e ele até hoje nega. Na nossa lista, a gente traz a cantora Toni Braxton. Ela ficou famosa nos anos 90, 2000 com a música Unbreak My Heart. Ela é mãe do Diesel, que aos 2 anos de idade, foi diagnosticado com autismo. A artista escolheu partilhar com o público as difíceis emoções que atravessava e passou a usar o seu papel como figura pública para angariar fundos para pesquisas que trabalham com o autismo. Ela diz que o filho não é mais autista e muita gente discorda dessa conclusão da cantora. Vamos da música para o cinema. A gente chega no ator e diretor John Montanha. Ele ficou famoso principalmente nos anos 1970, 80, 90. Ele fez muitos filmes principalmente ligados à máfia italo-americana. Mas John sempre foi questionado pela imprensa americana por não falar sobre a condição de autismo da filha. Com o tempo, ele preferiu dizer que a filha merece ser lembrada com amor e carinho, com dedicação. Ela sempre aparece com eles em eventos ligados ao cinema e a causas humanas e sociais. Vamos continuar no cinema para falar sobre um ex-casal, mas não existe ex-filho. Tem muito amor e carinho nessa história também. Jim Carrey, que fez muitos filmes de humor e Jane McCarty, que fez Pânico 1 e 3, são pais do Evan. Evan, na verdade, é filho biológico de Jane e foi enteado do Jim Carrey. Eles foram casados por cerca de 5 anos. O tempo passou, mas Jim, até hoje, apesar de estar ausente da vida do menino, diz que o ama muito e que o amor é para a vida inteira. Outro astro do cinema que também teve um filho autista foi o Sylvester Stallone. Na década de 1970, ele foi pai do Sirgon, que inclusive estrelou o filme Rock 1 com ele. Bebê lá no cinema e o pai estava super orgulhoso. Naquela mesma época, ele foi diagnosticado com autismo, mas levava uma vida super independente. Ele, inclusive, era noivo e acabou falecendo com problemas cardíacos em 2012, aos 36 anos de idade. Quanta saudade e quanto orgulho esse pai teve do filho. Que também tem muito orgulho do filho é o cantor sertanejo Felipe Araújo, o irmão do Cristiano Araújo, que é pai do Miguel. O menino foi diagnosticado com autismo já nos primeiros dias de vida. E sempre que pode, o pai vai para as redes sociais, mostra o filho em uma vida super natural, com muito carinho. E o Miguel, bom, os fãs do Felipe adoram e são apaixonados pelo Miguel. Quem sabe não aparece um cantor aí para a gente cantar junto. Sucesso e amor para os dois. Da música para a TV, chegamos a Gabriela Linha, repórter da TV Globo e Isadora, sua filha. A repórter, sempre que pode, vai a programas de TV, já apareceu várias vezes no encontro, para falar sobre a relação que tem com a filha, sobre a relação da filha com o pai, com a irmã, e como é divertido e cheio de amor o dia a dia de uma criança com autismo. Bom, sempre que pode, ela faz alerta para os pais. A gente que acompanha ela nas redes sociais vê que é muito carinho para dar e vender. Quem também tem muito carinho é a atriz, modelo Patricia Luquezzi, que é mãe do Matheus. O Matheus nasceu lá nos anos 1980. A Patrícia ficou super conhecida no país inteiro por um comercial de Sutiã, que até hoje é considerado um dos melhores da história do comercial brasileiro. E ela deixou a carreira de lado para cuidar do filho, para dar muito amor ao filho, e ela diz que ele é o seu maior orgulho. Bom, sucesso para ela, saúde para os dois. A nossa lista segue e a gente continua na TV com o Richard Rasmussen. Biólogo e apresentador de vários programas de TV, muita gente lembra do SPT, da Record. Ele é pai do Eric, que quando nasceu com uma síndrome, os médicos não conseguiram identificar como ele não se comunicava bem. Somente com o tempo é que ele foi classificado como autista. Nas redes sociais, o Richard sempre mostra o filho com muito orgulho e ele recebe muito carinho dos fãs e dos telespectadores nas redes sociais e na TV. Belkuder é uma das mais lindas e talentosas atrizes da TV brasileira. Também com o DNA, filha de Paulo José e da atriz Dina Sfat, que já faleceram, ela é mãe do Davi. Nas redes sociais, ele aparece sempre com a mãe, ligado a muito carinho e muito amor. Bel, já nos primeiros anos da vida do Davi, contou para todo mundo, revelou que ele tinha autismo e ele sempre recebe muito carinho dos fãs e também dos amigos. A nossa lista segue e a gente chega a uma das maiores modelos internacionais do Brasil. A Laís Ribeiro, bom, cheia de fãs no mundo inteiro e ela ganhou ainda mais fãs quando muita gente percebe que ela trata o filho Alexandre com muito carinho. Ele já está com quase 15 anos de vida e muita gente vê que a mãe tem o maior orgulho dele. E lá nos Estados Unidos ou em Paris, as amigas também têm orgulho do Alexandre. A gente chega agora para alguém super conhecido e super amado. Não estou falando do Marcos Mion só, estou falando dele, do Romeu. Super engraçado, super sincero, super cantor. Romeu conquistou um público no país inteiro ligado às redes sociais e aos programas do Marcos Mion. Digamos que ele já tem personalidade própria. O Marcos nunca negou para ninguém que o filho fosse autista e, pelo contrário, tem muito orgulho de ser pai do Romeu. Sucesso para eles, saúde para eles, orgulho para eles. E aí, você também tem alguém autista na sua família? Me conta, quero saber tudo e vamos partilhar. Joco social com muito amor. Tchau, tchau.